Música 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 E aí, eu tá aqui, eu sou Tominho, isso aqui, trazendo pra vocês Yeah Bunny 2 Galera, eu ainda não jogo um jogo Mas, né, eu vi que Algumas coisas são legais, agora aqui eu começar É um jogo aleatório aí Pra quem curte as coisas aleatórias Né Tá Ah, é ótimo relaxar Depois de um duro dia de trabalho Pelo menos é traduzido em português Tá Não, porque não paramos Eita Eita Música 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 Tá, tem um Ah, sobrevivendo Mas onde estão meus pitinhos Ah, não Alguém sequestrou eles Ajude-me a encontrar os pitinhos, por favor Claro, vou te ajudar, madame Vou recompensar Recuperar eles Corra, coelhinho, corra Deixa aqui Pronto Vamos recuperar os pitinhos da Magalhães, não sei Não, porque não está aparecendo um pedaço branco Só um negócio Tá, carregando Mais no mundo Tá Música Tá, nível anterior Beleza Agora eu vou tomar aqui Toc para pular Tá Ah, tá Isso não é só Toc para pular Toc para pular Toc dos para pular Toc do Naruto Toc dos para pular Tá Música Toc do Naruto Toc do Naruto Toc nochl Toc do Naruto Toc do Naruto Tocic do Naruto Podol Toc do Naruto Ae... Ah, ai... Tem que ver em mim É... Tá pronto... Ae... Espera... Espera... Não vou com ele! Oh... Tá... Não vai ganhar a gente... Não vai ganhar a outra... Só pra um pouquinho... Ai... Tá de riso aqui... Ae... Chegou a noite! Passamos... Ae... Level 1 prontinho, 3 estrelas, 9 tempos, não sei, não vou avaliar não, eu devo ficar avaliando esses jogos, cara. Jogo que fica parecendo uma avaliação é chato pra um caramba. Tá, com a cor, pra começar. Tá com a cor do lado da parede. Ah, tá. Coeiro. Hum, vai. Tem um pouco nem errar não, mas tinha um outro caminho pro lado. Agora aqui, fase 3. Esse coelhinho corre, hein? Isso é louco. Pega um porco. Pega um porco. Pegue. Pegue. Mata o porco. Mata o porco. Mas não, mata um porco. Morre para viver. Tá. Pega a senhora. Mata o porco. Aí, matamos o porco. Pega a senhora de moedas. Pega a senhora de moedas. Pega o porco. Aaaaaahhh. Ou o porco. Sim. Mais no ar tá logo. Então, espécie. De novo. Também sobe. Pega a senhora. Aaaaaah. Talvez seja bom. Pega a senhora. E aí Saúl, vamos. Beleza. Eu tenho que conseguir seis estrelas, mas não vi quantas estrelas eu tinha, hein. Tá, bora. Ah, faz de novo. Tá bom, vai. Tá, bora. Hum, eu diria que eu tinha matado um pouco junto. Essa é a bora aqui, ó. Um bumbinho. Mata um bicho. Ai, quase que um muro. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Cadê eu fãs? Vitor? 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 Ai, ai, ai. Oh, deiights-a de uma obra. Ai, ai. Ai, ai. Aqui... Aí... Traste ali... Só mais um pingo... Então, beleza... Só um pingo... E aí... GG... GG! Beleza! Vamos ver se desbloqueamos agora... Como é que ele tá desbloqueando? Vamos ver... Desbloqueei... Não tem... Eu tenho um 8... Aí... Beleza... Rápido... Rápido... Beleza... Então tá... Aqui vamos... Opa, tem uma coroinha ali... Pera, pera... Deixa eu ver... Temos, aqui... É aqui... Você está indo... Não... Vai! 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 Vai... Tchau! Não! Mandem perguntas. Coloquem aí nos comentários as perguntas. E amanhã tem gameplay de Minecraft e react do EP13 de Boku no Hero Academia, que eu já vi. Cara, pensa num episódio lindo. Eu vou fazer react do que eu já prometi pra mim mesmo, então é nóis. Falou, meus bons. Entra no servidor de... Yeah!